Oi, na internet o dia inteiro ela posta coisa bonita E segundo o pai e a mãe ela é o orgulho da família As amigas já conhecem até rir da situação É porque o pai e a mãe nunca viram lá no canal Eu tô confuso, não sei qual é a tua conduta Eu tô confuso, não sei qual é a tua conduta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta Eu tô confuso, não sei qual é a tua conduta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta Fora do status, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 Fora do status, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta Mais uma do titi Mais uma do titi Ih, caralho Caralho, caralho, caralho Peguinho do uno, né? Puta que pariu Oi na internet o dia inteiro ela posta coisa bonita E segundo o pai e a mãe ela é o orgulho da família As amigas já conhecem até rir da situação É porque o pai e a mãe nunca viu ela no bailão Eu tô confuso, não sei qual a tua conduta Eu tô confuso, não sei qual a tua conduta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta Eu tô confuso, não sei qual a tua conduta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta Fora do status, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 Fora do status, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta No status é santa, fora do status é puta